Olá meninas, tudo bem com vocês? Bom, eu estou de volta e hoje eu vim trazer para vocês esse vídeo muito gostoso, que é uma maquiagem muito linda, ó essa mic que eu estou usando aqui, e é uma maquiagem para o inverno, não especificamente para o inverno, porque a gente pode usar em qualquer ocasião, em uma festa, pode ser no verão também, a gente pode esperar para usar no verão, mas enquanto isso vamos usando no inverno também, que apesar que está muito, muito calor, às vezes está bem friozinho, mas às vezes está bem calor no inverno, e eu espero muito que vocês gostem dessa maquiagem, tá bom? E eu estava morrendo de saudade de vir gravar vídeo para vocês, e agora eu voltei, estou voltando aos poucos aí, vou fazendo alguns vídeos aqui, alguns vídeos ali, alguns posts no blog também, não esqueçam de acessar o blog também, que vão ter lá várias fotinhas dessa make aqui, e vamos lá, quem quiser continuar assistindo, vamos ao tutorial! Vamos lá então, meninas, primeiramente eu vou começar passando um corretivo, tá? Em toda a minha pálpebra móvel, e o corretivo que eu vou usar é o da Vult, a cor número 4, é esse corretivo aqui, ó, você pode usar qualquer um que você tiver, então eu vou passar em toda a minha pálpebra móvel, assim, ó, subindo um pouquinho aqui, ó, é só para dar um fundinho mais claro na minha pálpebra, assim. Depois disso, eu vou começar fazendo o meu côncavo, usando uma sombra marrom da Vult também, e essa sombra, vou olhar para vocês o número, é a cor 29, que é essa sombrinha aqui, eu achei essa embalagem da Vult muito fraquinha, a minha já quebrou, ó, tá vendo? Já quebrou aqui em cima, ela tem um design bonito, mas a embalagem dela aqui atrás, aonde prende, assim, ó, ela é muito fraca, então eu acho que tinha que melhorar um pouquinho aí. E eu vou pegar um pincelzinho do kit de rosa e branco, que é esse bem fofinho aqui, para eu começar a marcar o meu côncavo. E então, eu vou começar marcando o meu côncavo, fazendo essa parte aqui, ó, será que tá muito longe? Vou dar um pouquinho mais de zoom, aí. Fazendo essa parte aqui e o canto externo do meu olho. Esse côncavo, no início, assim, é marronzinho, é para que depois dê uma precisão na hora de esfumar, fica muito mais fácil para esfumar, então eu prefiro fazer agora o marrom do que colocar o preto já direto. O primeiro passo marrom para depois colocar o preto e as outras sombras. E agora nós vamos colocar a sombra dourada, e eu vou usar a minha paleta da Katarina Hill, ela já quebrou também, gente, a capinha, a embalagem é muito fraca. Essa capinha aqui eu vou usar, você pode usar qualquer sombra dourada que você tiver, deixa eu sair do ângulo, eu vou usar essa sombra dourada aqui de cima, e eu vou usar um pincelzinho pequeno, assim, ó, para passar a minha sombra dourada. Então eu vou passar a minha sombra dourada em toda a pálpebra, menos em cima do marrom, tá? Depois que eu passar, eu volto esfumando com aquele marronzinho, só para dar uma acentuada aqui e já esfumar esse dourado também. Agora nós vamos passar o rosa, eu também vou usar o rosa dessa paleta, qualquer rosa que você tiver, você pode usar, e eu vou usar esse rosa aqui, ó. Eu vou começar usando o rosa, vou começar muito devagar, até porque o rosa é uma cor bem forte, então tem que tomar cuidado. Eu vou começar passando aqui, em volta, na frente desse marrom. Bem aqui, ó. Dá pra ver? E já vou fazendo assim para dar uma esfumada. Aí eu volto com um pouquinho dourado, e esfuma aqui também, ó, bem na frente. E vou mesclando. Aí, ó, nossa base já tá pronta. Agora nós vamos marcar o côncavo com uma sombra preta. E eu vou usar também da Katarina e Rio a sombra preta bem aqui de cima. E um pincelzinho chanfrado, assim, mais gordinho. E vou pegar um pouquinho do preto, e vou colocar no meu côncavo. No meu canto externo do olho, na verdade. Misturando com aquele marrom, que nós já havíamos colocado no início. Aí agora é só ter paciência e esfumar tudo isso com um pouquinho de marrom por fora, um pouquinho mais de preto, e vai mesclando tudo. Então, vamos esfumar. Prontinho, agora nós vamos iluminar, gente, a nossa sobrancelha. E pra iluminar, eu vou usar primeiro um corretivo, que ele é um corretivo que é um pouquinho mais claro que a minha pele. Eu não uso ele aqui embaixo, porque não serve. Fica muito claro e fica estranho na pele negra. E a cor deste corretivo, será que vai ter aqui? Ah, tem. É o Beige Escuro, da Yes Cosmetics, é esse daqui, ó. Beige escuro. E eu vou passar um pouquinho, só pra dar aquela iluminada. Eu faço tipo umas bolinhas, assim, ó. Depois eu venho com o dedo mesmo. Esfumo e esfumo. Essa técnica de deixar a área da sobrancelha um pouquinho mais clarinha, é muito boa também pra que realce o olhar e marque mais a sobrancelha. Então, se a sobrancelha estiver bem marcadinha, igual a minha tá agora, acaba dando uma, ó, dá uma realçada. E por cima desse corretivo, pra não ficar aquela coisa mais úmida, nós vamos passar uma sombra, que é uma sombra um pouquinho mais clara, que é uma sombra branquinha, daqui da paleta da Katarina Hill também. E eu vou passar essa sombra aqui na minha álpebra, tomando muito cuidado pra não ficar muito branco, né? Aí, eu acho que ficou bom. Agora, nós vamos para o delineado, que é a parte que eu mais amo fazer em uma maquiagem. E eu vou precisar olhar aqui em um espelho embaixo. E vocês vão ver um pouquinho mais tortinho, assim, porque eu tô olhando aqui pra baixo, tá bom? Então, vamos delinear o nosso olho. Ok, agora nós vamos passar o lápis. O meu lápis tá quebrado, então eu vou meio que passar escondidinho, pra vocês não verem que feio que ele tá. Agora, vamos passar a máscara de cílios. E a máscara que eu tô usando é essa daqui da Tango, é a roxinha de Colossal. E nós vamos passar bastante máscara pra ficar bem bonito. Ok. Agora eu vou passar um blush. E esse blush que eu vou usar é da Ricoste. É esse daqui, o Blush Big, na cor cerâmica. Eu sempre falo pra vocês que eu gosto muito desse blush. Porque ele tem um iluminado, sabe? Se você não quiser passar o iluminador, não precisa, porque ele é bem, bem brilhante mesmo. E o batom que eu vou usar é um batom mate. É um batom líquido da Dylos. É esse aqui, ó. É o Balé. Ele chama Balé 08. E eu já até fiz resenha no blog deste batom. Quem quiser ver, eu vou deixar o link bem aqui embaixo também, pra vocês conferirem lá no blog. Então eu vou tirar esse batom que eu tô aqui, pra gente poder passar esse outro batom mate da Dylos. O meu batom desse daqui quebrou. Ó, quebrou o aplicador. Então eu vou usar esse pincel aqui, de aplicar batom mesmo. Porque ele é um pincel ótimo. Eu vou tentar passar com ele, então. Vou usar um outro espelho pra vocês ficarem... Pra ficar melhor pra mim poder enxergar. Vamos lá. Ok. Já passei o batom. Já tá tudo pronto. Espero que não esteja borrado. Mas agora, ele fica assim, parecendo que tá meio molhadinho. Mas daqui um tempinho, ele já seca e fica bem mate. Aí, sim, a maquiagem tá completa. E o batom dura muito, muito, muito. Tá? E eu espero muito que vocês tenham gostado. Adorei gravar mais esse vídeo pra vocês. E me desculpem mais uma vez, por eu ter sumido um pouquinho aqui do canal. Mas agora, eu vou voltando aos poucos. Às vezes eu coloco algum vídeo pra vocês. E eu queria perguntar a vocês se vocês gostam de vlog. Que eu também vou fazer alguns vlogs pra vocês, se vocês gostarem. Me deixem aqui nos comentários, embaixo. E muito obrigada por assistirem. Se inscrevam no canal. E até o próximo vídeo. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.